Porque o método científico precisa de um objeto, então ele define finalmente qual é o objeto da sociologia, que é o fato social, e o fato social tem três características, tem a generalidade, a externalidade e a coestividade, generalidade, ele é geral, ele recai de forma geral sobre um determinado grupo da sociedade. A externalidade você tem que deixar de lado suas opiniões, seus pré-conceitos, suas pré-opiniões sobre o tema, sobre o fato social, quando for se debruçar sobre ele de forma científica, e ele é coercitivo, ele se impõe de alguma forma sobre os indivíduos.